Música Alô rapaziada, aqui Ponte Rio Niterói, hein? Indo lá pro outro lado da poça. Sempre que tem um jogador de fora do Rio que chega aqui, a gente tenta nos organizar pra ir recepcioná-lo, né? Dessa vez, é um lá de São Paulo, que jogou aqui, ó, o Nelson Bordes. Então a gente vai lá, tá lá em Cambuinha, Niterói. Vamos escutar um pouco da sua história, que eu vi que o cara é brabo, hein? Tem fotos dele lá, treinando, do lado do Pelé, tirando uma onda. Ele é de Tupã, foi campeão lá também em Tupã. Então é isso, rapaziada, já já a gente vai estar com ele. Coisa de novo, machi, pássaro. Aqui, olha ele aí. O cara continua o mesmo galã. Mesmo galã. O mesmo galã da década de 70. Tempo passa, hein? Tempo passa, pelo amor de Deus. Mas mantendo a forma, né? É, mantendo. Sempre passa a minha caminhada, beleza. Continua jogando uma peladinha? De vez em quando. Apesar de duas cirurgias no quadril, ainda dá pra brincar. Mas lá você mora onde? Eu moro no interior de São Paulo, no Tupã. No Tupã, né? É, no Tupã. Tupã fica daqui lá, dá uns 1.200 quilômetros. É longe pra caramba. Pô, mas Tupã tem história, né? Eu vi lá, é mais fotinho que você. É o Tupãzinho que jogou lá. Tupãzinho. Saiu dois. Aliás, saiu três jogadores de lá de Tupã. Que jogou em time, que é o tal de Carlinhos, né? Ele jogou no Atlético, começou no São Paulo, jogou no Náutico. Que é o Tupãzinho, que também tem uma passagem boa aí no futebol brasileiro. E eu, que sou antes deles, né? Na década de 70, 80, até 91. Mas eu vim ter um pote tu lá com a faixa de campeão no Tupã. É, que lá foi Tupã, quando eu tava começando. Tinha 17, 18 anos naquela época. Legal, né? Bom demais, né? Aí, chegamos aqui numa parte até o Porto Itaícu e Cambuinhas, que é espetacular, é um paraíso isso aqui. Pelo amor de Deus. Nelson, já deu pra ver que ele tem um bom gosto tremendo mesmo. Nelson Boyle lá de Tupã. Eu comecei a gostar, assim, em torcer mesmo pelo Vasco em 1977. Que tinha um time máximo. Mas, cara, eu acompanhava o time do Santos lá. E o ataque que eu mais gostava, cara, era Newton, Batata, Juari e João Paulo. Esses três caras encantavam, porque eram aqueles caras que levantam torcida, né? Pega a bola, né? Exatamente, porque você vê que naquela época, jogava com dois pontos abertos e um centroavante enfiado, né? Isso aí facilitava muito pro atacante fazer os voos. Então, tinha o João Paulo, o Newton Batata do lado, que eram jogadores habilidosos, que realmente faziam a diferença. Hoje é diferente, né? Hoje os laterais é que atacam. Normalmente, a maioria das equipes joga dessa forma. E naquela época foi onde surgiu os Meninos da Vila. Tá? Então, foi legal demais naquela época lá. E vamos falar que nesse ataque, um cara ali no meio do campo, aí o Tom Liri e Clodoaldo... Nossa Senhora, pelo amor de Deus! Aí depois subiu. Aí subiu ainda o Pitta. O que é isso, cara? Subiu o Toninho Vieira. Subiu o Zé Carlos. O Célio. Foi onde que eles colocaram o nome de Meninos da Vila. Foi a primeira geração, Pós-Pelé, né? Que surgiu isso aí, os Meninos da Vila. E o primeiro título, Pós-Pelé, também, que foi em 78. Onde até nós recebemos uma homenagem lá, colocando a praca de todos os jogadores dessa época, dos primeiros Meninos da Vila. E a primeira geração também, né? E o primeiro título, Pós-Pelé. Isso aí foi realmente sensacional. Ficou uma praca lá de todos os jogadores daquela época, né? De 78, quando fomos campeões, paulista. E foi legal demais. É, e nesse time tinha Gilberto Sorriso, o Nelsinho Batista, né? O Nelsinho Batista, o Sorriso, o Neto, o zagueiro, o Fernando, o próprio Carlos Roberto, também já tinha saído, né? O Carlos Roberto, baixinho volante. Foi Botafogo. Ele jogou no Santos também nessa época. Eu lembro, eu lembro. Ele foi embora, né? Aí, vocês sabem que o Campeonato Paulista fomos campeões. Eu não participei totalmente de todo o campeonato, porque eu acabei vindo aqui para o América do Rio. Eu lembro disso. Foi em 79. Mas, de toda forma, também participei do título, né? Claro, pô. O América aqui, o América também é um time excelente. Era um time grande naquela época. Partia para cima, jogava de igual para igual com qualquer equipe. E tinha um timaço naquela época. Tinha. Até a gente, até tem aqui, deixou esse daqui. Olá, pessoal do Museu da Pelada. Aqui é o André Luiz Pereira Nunes. Eu gostaria de perguntar ao nosso caríssimo Nelson Borges, na concepção dele, qual foi o ponto mais alto da sua carreira, onde ele acha que atuou melhor. Se foi no América, do Rio, meu time de coração, ou se foi atuando pelo interior de São Paulo, nos times do interior de São Paulo, ou em Portugal, onde ele encerrou a carreira. Grande abraço, Nelson Borges, e a todos do Museu da Pelada. Ah, maneiro, hein, pô. Muito legal. Bom, bom demais. Não, uma fase boa minha, realmente. Eu estava com 22 anos, mais ou menos, né? 21, 22 anos. Estava no Noroeste de Bauru, né? Naquela época lá, tinha um timaço lá. E eu entrei numa fase excelente. Comecei como um dos artilheiros do Campeonato Paulista, né? E foi excelente. Aí, inclusive, depois foi para uma seleção paulista, onde disputamos uma Copa da Coreia, né? Presidente da Coreia lá do Sul, onde fomos campeões. E quando eu voltei para cá, tinha várias equipes já interessadas. Inclusive, o Vasco, que é seu Vasco, né? Aí, acabei indo para o Santos. Naquela época, quando eles viriam me contratar aqui, foi o Vasco. Tinha o Guino, não sei se você lembra do Guino. Tá doido, pô. Era o Belcâmpora. Paulinho, deu o Paulinho. Percê, Caju, Pintinho e Guina. E Guina. Aí tinha o Paulinho também, que veio contratado lá de 15 de Piracicaba. O capitão também, ponta direita. E veio esses três eram para eu ter vindo também incluído. Por impresso. Aí, só que o presidente chegou em mim, olha, se o Santos quer contratar, vai pagar. Então, é melhor para você. E naquela época, o Santos pagou dois milhões de cruzados, sei lá que que era, naquela época. Mas seis jogadores que deram para o Noroeste. E aí, o torcedor do Noroeste fizeram até um baixo assinado para não deixarem eu sair. Entendeu? Fizeram um baixo assinado. Então, você vê que a moral realmente muito boa. A fase era excelente, né? Mas o clube tinha que fazer dinheiro. E acabou indo para o Santos, né? Naquela época, acabou saindo também o Baroninho. Não sei se você lembra do Baroninho. Foi para o Palmeiras. Foi para o Palmeiras, foi para o Flamengo. Saiu vários jogadores lá. O Nivaldo, que jogou no Atlético Paranaense também. Isso, eu lembro. Então, saiu o Picolé, que foi para o... Naquela turma lá nossa, saíram uns quatro, cinco jogadores. Caramba, hein? Então, tudo para o time grande. E outro dia, eu estava vendo que o Jairzinho jogou no Noroeste. Então, naquela época, eu saí. Aí, em seguida, com o dinheiro que eles fizeram lá na minha venda, eles contrataram o Jair, para me substituir. Você já pensou? Caraca, que boa, hein, cara. O Jairzinho, seleção brasileira, tudo. Acabou indo para o Noroeste para chamar a atenção do torcedor, né? Antigamente tinha isso, né? Os jogadores iam muito para o Nacional de Manaus, para o Operário. Para chamar a atenção dos torcedores, né? Jogadores de nomes e tal. Então, o Jairzinho lá fez um grande sucesso. Caramba! Não tem nem como, né? Teve até um jogo, acho que foi o Noroeste 1 a 0 no São Paulo, uma coisa assim, que o gol foi dele, né? Foi dele, né? Cara, que loucura, né, cara? Foi mesmo. O Noroeste hoje está onde? O Noroeste hoje está disputando a terceira divisão do Paulista, né? Caramba! Muitas equipes daquela época lá, está tudo jogando em terceira divisão, em segundo, nunca pôde manter aquele padrão. Quis de Jaú, São Bento, Piracicaba, São Bento, Comercial de Ribeirão. Então, a minha passagem foi essa daí, né? Depois eu estive jogando em Portugal, jogando a Inter de Limeira uns 4, 5 meses. Eu tenho que contar a história, né, quando eu estava começando, que realmente foi meio complicado, você viu? Quando eu fui para o Santos, fui fazer teste na Portuguesa, lá no início já, né? Fui fazer teste na Portuguesa, o treinador era o Otto Glória. Não sei se você já lembra do Otto Glória. Otto Glória, claro. Aí eu fiquei lá uns 20 dias e acabou não dando certo. Aí o Otto Glória me liberou. Aí o Noroeste acabou me contratando logo em seguida, né? Aí você vê que coincidência, logo em 1977, o próprio Otto Glória pediu a minha contratação. Futebol é momento. Pelo menos ele foi humilde, né? Futebol é momento, né? Aí depois ele veio para o Vasco, parece que ele veio para o Vasco também, em 78. Foi, foi, foi isso. Aí ele pediu a minha contratação no Vasco também. Caramba. Ele saiu do Santos, acabou em 77, ele saiu do Santos e veio para o Vasco. Aí no Santos ele pediu a contratação e no Vasco também pediu. Agora explica assim, você começou, é nativo em Tupã, né? Tupã. Começou a jogar lá e sempre foi na mesma posição, como é que foi? Eu comecei, na verdade, com 16 anos e ponta direita, tá? Aí tinha lá meus irmãos também que foram jogadores de futebol ali naquela região, né? Profissionais da segunda divisão. Aí eles me puxaram, me levaram também para começar a jogar junto com eles, lá no grupo lá da cidade, né? Que chama Tupã Futebol Club. Aí fui para lá. Que existe ainda? Existe, tá jogando ainda. Agora tá na quarta divisão, lá embaixo é o mesmo, na última divisão. Caramba. No Paulista, tá brabo a coisa. E então eu comecei por ali. Aí jogando por ali, que chamou a atenção de alguns clubes ali do interior, que foi o caso do Noroeste nesta época, né? Se for jogar lá, observou, fui para lá. Aí do Noroeste, fui para o Santos, seleção paulista. Aí pôs no Santos. Mas de ponta direita ainda não? Não, não, ponta direita não. Só no inicio. Depois eu já pulei lá para o meio campo, meia direita, meia esquerda. Aí acabei indo para o Santos, né? Inclusive naquela época, os caras, na minha contração, quando foram fazer o exame médico, me falaram que eu sofria do coração nos exames. É isso, tinha isso, antigamente. Eu não sei também, é. Aí não tinha nada a ver, que nada impedia para jogar futebol, né? Aí acabei ficando no Santos, só que nunca me afirmei no Santos, que eu não joguei mais aquele futebol que eu estava jogando no Noroeste, né? Talvez pela timidez daquela época. E era o técnico do Santos? Na época do Santos era o Otto Glória, mas o Otto Glória saiu, veio para o Vasco, né? Aí ficou o Ramos Delgado como treinador. Ramos Delgado, cara. Era zagueiro. Aí pôs aí o Ramos Delgado e entrou o Formiga. O Formiga estava na categoria de juniores. Foi aí que ele puxou a molecada para o profissional. Aí o time do Santos revelou grandes jogadores naquela época ali, intermédio do Formiga. Aí como eu estava naquela de entra, sai e tal, nunca me afirmei como titular do Santos, né? Aí eu pedi para eles, ó, me emprestem para algum clube. Porque naquela época a gente queria jogar bola. A gente tinha amor em jogar futebol, né? Então acabei vindo para o América. E quem era o time do América, né? Ah, naquela época eu tinha, na época eu vou, aí eles me contrataram, eu vim emprestado, né? Aí naquela época quem que era? O País, né? O País, o Shoa, lateral direito, Alex e Heraldo. E Álvaro na esquerda. Caramba, que massa, hein? Volante era o Merica. Aí na meia esquerda jogava eu, né? E centroavante era o César. Ponta direita, Serginho. Ponta esquerda, Silvinho. Caraca! O Silvinho foi pra baixo, que era de Niterói, né? Então, nessa época quando eu cheguei lá. E tinha grandes jogadores, gente. A gente ia lá no Rio Grande do Sul, ganhava de todos eles, sabe? Ganhamos lá de 3 a 1 do Grêmio. E empatamos com o Inter. E tinha vários gaúchos, né? Vários jogadores do seu Alex, o Braulio. Não, o Braulio foi antes de mim. O Braulio foi antes, né? Foi antes, é. Aí depois entrou o João Luiz. O João Luiz chegou depois, que é o Bolinha que eles falam, né? João Luiz Bolinha, é esse mesmo. Então, essa... Ele é gaúcho também. O Paul Merica foi pro esporte, né? O Alex também acho que ele foi pro esporte. Aí veio o Denilson. Isso mesmo. O Everaldo, essa turma aí. Que legal, hein? Então foi bom. E aí do América? Aí do América, o que aconteceu? Fiquei jogando, disputei o Campeonato de 79, né? Que tava emprestado. Depois o América me comprou. O país foi pro Santos. Eu vim pra cá. E joguei no América até 81. Comecinho de 82. Né? Em finalzinho de 81, o Náutico pediu que eu fosse pra lá. Tava pra ver se eles conseguiam ser campeão lá do Campeonato Pernambucano. Disputamos o título, mas não conseguimos. Aí em 82 eu comecei no América, né? Voltei. Comecei no América. O Dudu é o treinador. Aí veio o Eloy, veio o Duílio, veio aquela turmona forte, né? Aí acabei indo pro Náutico novamente. Eles pediram a minha contratação e voltamos lá. Aí em 82, disputei o Campeonato Pernambucano. Fomos vice-campeões outra vez. Aí no meu retorno, tava muito bem no Náutico lá fazendo golfe. Eu acho que fui entre os quatro artilheiros do Campeonato Pernambucano. Aí voltei, né? O treinador, se não me engano, era o Edu. Escolhi o Edu, é. Quando eu voltei em 83, aí já tava fora do esquema. Fiquei fora do esquema, né? O time já tava montado e tal. Fiquei lá dois, três meses lá. Fiquei dois, três meses lá treinando, normal. Sem ser aproveitado, sem renovar contratos, sem nada. Aí o que aconteceu? Com três meses que vencei, eu entrei na justiça pra pegar o atestado liberatório. Foi aí que eu adquiri o atestado liberatório e fui pra Inter de Limeira em 83. Aí o treinador lá era o Pepe, né? O Santos, caramba, né? É, aí tava fazendo um grande campeonato paulista também. E fiquei lá cinco meses. Aí foi onde que eu fui contratado. Um empresário, amigo de um presidente lá de Portugal, me viu jogar e me convidou pra ir pra lá. Aí não pensei isso duas vezes, já fui rapidinho. Rumei as balas, fiz liquidação lá dos imóveis que eu tinha. Entendeu? Fui embora. O que era a cidade? Ah, eu fui primeiro no Algarve, né? Faro. Farense. Farense, né? Fiquei lá três anos lá no Farense. Caramba, cara. É, foi isso que quando eu encontrei lá, encontrei alguns brasileiros que jogavam lá. O próprio Gil, o Bufalo Gil. Ufa, meu Deus. Jogava muito, né? E o Joaime, depois chegou o Júlio César Uringhela. Uringhela, cara. Depois chegou lá. O Jorge Jesus não jogava, não? O Jorge Jesus jogou também. Olha, o Jorge Jesus jogou nos dois times que eu joguei lá, no Estranho da Amadora e no Farense. Aí fomos lá, disputamos o campeonato português normal. Portugal, só que era um time que nunca dava pra ser campeão, né? Ficar ali no meio da tabela, um time médio. Só que eram jogadores que estavam lá nesse clube, de vários, de vários, da Europa, né? Tinha jogador da Bulgária, da Iusgolávia, do Brasil, do Zaire. Então, Portugal é dessa forma. Entendeu? Nunca tem jogadores só de português. É uma mistura, é uma mistura, né? É legal isso, né? O campeonato fica bem competitivo. Aí, de lá, eu acabei indo para o Estranho da Amadora. Estranho da Amadora, onde o time lá era a segunda divisão. Quando eu fui para lá, como eles tinham uma estrutura boa para chegar à primeira divisão, coisa que eles nunca chegaram, nunca disputou a primeira divisão no campeonato português. Aí fomos para lá, fomos campeões, subimos. E o que acontece? Depois de dois anos na primeira divisão, fomos campeões da Taça de Portugal. Taça de Portugal é como se fosse a Copa Brasil aqui, né? Pô, que legal, né? Aí, a minha despedida, coincidentemente, foi contra o Farense, que eu joguei, e o Estranho da Amadora. Os dois times ficam na final. Pô, que maneiro é esse, cara? Aí, o que acontece? Aí, acontece que fomos campeões. Teve dois jogos, né? Eu estava no banco de reserva, que estava vindo uma contusão. Aí, o treinador, né? Você aguenta aí, fica treinando aí e tal, porque eu quero aproveitar você na final da Taça de Portugal. Falei, beleza. Treinei e tal, fiquei no banco de reserva. Aí, com 20 minutos, acabava o segundo tempo, 0x0 o jogo. Aí, aquece, Nelson. Pô, aquecei e tal, tal. Acabou 0x0. Aí, já logo no... Aí, tem um prolongamento, né? Uma prolongação. 15x15. Aí, com três minutos de bola, peguei uma bola no meio campo, saí, toquei para o centroavante, que era na meia-esquerda, e eu entrei no centroavante de costa. Aí, foi onde eu meti o gol. 1x0, né? Fizemos 1x0. Aí, no finzinho, eles empataram. 1x1. Aí, o que acontece? Teve um outro jogo. Aí, é finalíssimo. Finalíssimo. Aí, foi fatal. Entrei jogando já, o treinador já me colocou. E ganhamos o jogo de 2x0. Fomos campeões, né? Esse foi o meu último jogo lá em Portugal. Caramba! Aí, já saí meio por cima. Porra, por céu! É igual o Jorge Jesus aqui. É! Ganhou tudo, pô, e falou, vazou. É, ele, como jogador, foi um jogador mediano, né? É, né? Não foi um grande jogador, mas foi um bom jogador. E como treinador, tá se destacando bem. O Buffalo Gil disse que chegou a dar uns tapas nele uma vez no vestiário lá, né? É, ele começou a chamar a atenção. Olha, querendo falar que o Buffalo Gil, pô, jogou seleção brasileira. Pô, agora o jogador... Xingou ele lá e falou, deixa lá dentro do vestiário. Ele falou assim, você jogou aonde, rapaz? Tinha que ter falado assim pra ele, né? Eu devo lembrar desse episódio aí, não sei, mas devo lembrar. Faz tanto tempo. É, pô, agora você, só pra gente... Eu vi umas fotos suas, né? Lá no... Do Milton Neves, né? Certo. De fim, ele voa, né? Que eu adoro, né? E aí tinha lá umas de você com o Pelé no campo. O Pelé ali, ele fazia o quê? Ele tava fazendo alguma... O Pelé é o seguinte, na época que eu tava lá no Santos, ele tava no Cosmos, em Nova York, né? Pô, que pera. Ele tava jogando lá. Ele nas férias, ele ia lá, bateu uma bola com a gente. Imagina isso, cara, né? Aí ele ia treinar, pô, cheguei lá, o Pelézão, ele falou, não acredito, caramba. Pô, acompanhava ele em 1962, aqueles gols legais, e de repente, dá de cara com a fera. Aí todo mundo chamava ele de rei lá, ô, rei, beleza? É um cara simples, rapaz. Pelo amor, nunca vi coisa igual, né? Caraca, mas é muito... Sensacional. Essa emoção, né, cara? É emoção, né? Você tá do rei, né, cara? Pois naquela época, a gente só teve o privilégio de ter jogado com grandes jogadores. Não só contra, como a favor. Então vamos lembrar isso aqui. Não deu pra ganhar? Não deu pra ganhar? Pô, mas vamos lembrar, só porque o que eu gosto é exatamente isso que você falou. Vamos lembrar aqui. Santos, jogou com Ailton Lira e Clodoaldo, com aquele ataque Juari, João Paulo. Nossa senhora, não tem como... Coisa igual, hein? Não tem como te jogar mal, né? Você jogar com o Clodoaldo, que você assistiu na televisão. Eu tinha 15 anos de idade. E de repente, tá com o cara lá, batendo bola do lado dele, jogando bola, você acha? É isso que a gente fala, que o cara pra estar ali, onde você tava, cara, o cara tinha que ter muita bola. Ah, tem que jogar, lógico. Com certeza, naquela época, é muito mais difícil. Porque eu não ia passar em peneira, você não chegava lá, não. Hoje não, né? E depois, naquela época, só jogador clássico, né? Jogador elegante pra jogar. Hoje não tem isso. Hoje é muita correria, muito toque de bola. Naquela época, jogador criativo, que criava jogada pra finalizar, pra fazer. Vê que eram os volantes, Falcão, Falcão, Zico, Júnior. Pô, você vai falar mais o que naquela época? São grandes jogadores. Santos, tu jogou com... Pô, esse ataque, eu já falei, eu repito mil vezes, que eu adoro, né? Newton Batata, Juari, João Paulo, ainda Clodoaldo, e aí o Tom Lira no meio campo. Aí depois, América, você jogou. Em duas ocasiões, né? Jogamos com o Alex, joguei com o Luizinho, Luizinho. Eloy? O Eloy, cheguei a jogar com ele, com o Eloy, mas foi pouca coisa, né? Mas já conhecia ele há bastante tempo. O Eloy também jogava muito. O América, cara, pelo amor de Deus, jogava naquele time do América ali, porque, cara, a gente tava falando, tinha o próprio César, o atacante também, antes, também, que era um goleador. César. A gente tava vendo como é que era um outro mundo, né? O Marinho Pérez. Marinho Pérez, joguei com o Marinho Pérez também. E o Cleo? O Marinho Pérez, né? O Marinho Pérez, o Cleo, foram do Barcelona, para o América. Olha só isso, cara. Você acha? Como é que pode? É, o Marinho, joguei com o Marinho também, em 81. Depois, tornou treinador, mesmo em 81, né? Depois foi para Portugal, foi treinar as equipes lá. Então, na verdade, eu tive o privilégio de jogar com esses jogadores aí, cara. Quem é onde falar, não é com... Náudio, jogou com quem? João Luiz, jogou com o Marinho. João Luiz, joguei com o Baiano. João Luiz, jogadores lá. Ah, que legal. Jogou com o Búfalo Gil, porra, Jaime, Júlio. Cara, isso aí, o futebol era realmente, né, cara? Uma aula, né? Depois, você vai jogar contra isso aí. Joguei contra o Pedro Rocha, os caras que eu te falassem, elegante para jogar. Então, aquilo que eu falei, né? O privilégio foi grande de ter jogado com esses pessoal aí. E você, depois, quis seguir como técnico, ou não? Não, depois eu montei uma escolinha, Depois que eu parei de jogar futebol, eu montei uma escolinha na minha cidade, uns dois anos só, de escolinha. Aí parei, aí o time da cidade me convidou para ser treinador lá, treinei ele há algum tempinho lá, depois também, aí eu tive um problema, treinei uma equipe de, categoria de base Marília, né? O Mark. E depois eu tive uma lesão, veio sozinho, né, o quadril, o quadril, a cartilagem estourou tudo, aí eu tive que parar, porque eu não aguentava nem andar mais, tive que operar, cirurgia, depois parei de mexer com o treinador, essas coisas. E é bom a gente sempre deixar, claro aquilo que é, o Jairzinho foi contratado com o dinheiro da sua venda. Provavelmente foi isso aí, com certeza. É, pô, isso aí não é para qualquer um não, não é para qualquer um não. E essa camisa aqui? Essa camisa aí é linda, olha lá, olha lá, vira as costas aí, mil filhos isso aí, 78, foi a homenagem que eles deram, chega aqui, chega aqui, Nelson, É o filho, Nelson, pode de frente, é o Júlio. eu quero saber, até o andar dá para ver que é bom de bola, dá para ver que o moleque é bom, sabe jogar, está jogando em algum lugar? Não, já deu idade, já passou dos 15, já é difícil, já foi uma homenagem lá, que o Santos deu para a gente, aí ofereceu essa camisa aí, do ano 78, eu vejo ali na esporte, que vocês mantêm uma rotina de encontros, é legal isso, inclusive a gente ia ter uma rotina, ia ter agora uma reunião entre os jogadores do América, daquela época, de 82, 81, Então eu vou com o Gasperini? Não, o Gasperini eu cheguei a jogar, não, eu cheguei a jogar. O Orlando Lelé também não? O Orlando Lelé só fiz um gol em cima dele, eu dei uma pedalada, eu dei uma pedalada em cima dele, e ele correndo atrás de mim, mas não conseguiu alcançar, aí o Mazal vai para sair, eu sei dar uma cavadinha, 2x0 ganhamos o jogo. E o Américo Vasco? Américo Vasco, foi de Luizinho, primeiro gol e o segundo, Luizinho pegou a bola, tentou o drible, o cara deu nele, aí o juiz deixou, sobrou para mim, aí eu fui. Olha, para tu dar uma pedalada no Orlando Lelé, depois tu tinha que correr, tinha que correr bem. Você chegou a vir a jogar não, 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 só no encargo, brincando ali, tem uns vídeos dele, da final da Copa, da Resta de Portugal. Agora, você chegou a tentar jogar não? É, tentei, mas não desenvolvi a altura, e o peso ideal, ainda tem isso, hoje em dia ainda tem isso, é ridículo, o Bebeto hoje, vai treinar no clube, ele ia ser barrado, o Bebeto, acontece que quando tinha 10, 11 anos, ele era muito gordinho, então não dava aquela velocidade, mas sabia jogar, mas o Dudu do Vasco era gordinho também, pô, o Neto, o Neto era gordinho e jogava, pô, volta a estar jogando até hoje. A verdade é que não deu certo, tentei levar os outros clubes, mas não deu certo. Chegou a certa idade, sim, que ficou meio, que, bem desnivelado, sabe, eu não cresci na idade, que todo mundo cresceu, o pessoal soube disso aí, então é qualidade mesmo. É que às vezes é o momento, né, o Capu não foi barrado, não sei quantas vezes na espeneira, né, foi um monte de vezes. E aí, é isso aí, amor, eu na própria portuguesa ali também, como eu comentei aqui pra você, cara, no momento não estava bem, vai ver, não aprovou, e fazer teste é complicado, não tem valor. É impressionante como o futebol, às vezes a gente vê isso, né, cara, que é a chance, né, eu tive no Guarani também, com 14 anos, essa manhã não deu certo. Esse negócio na hora certa, no momento certo, é impressionante como é verdade, né, cara, é verdade. Então, vamos autografar essa camisa aqui, né, essa história, Nelson Borges, que maneiro estar aqui com ele. É um prazer. Agora, você era um meia, mas metia seus gols, né, eu gostava de jogar de meia, mas eu gostava de entrar na área, eu não sou aquele meia que gosta de ficar só ali atrás, eu gostava de entrar, então tinha um buraco lá na grande área e eu estava penetrando ali, procurava o espaço vazio pra finalizar. esse negócio, né, isso não fica muito... E qual foi a partida da tua vida? A partida da minha vida, na verdade, é o seguinte, foram os títulos que eu ganhei, né, foi lá no Estrela da Amadora, né, que eu fui campeão da Taça de Portugal, onde esse clube aí, nunca tinha conquistado, na época, foi a primeira vez que chegou à primeira divisão e com dois anos, fomos campeões, então esse foi um título, realmente, que foi sensacional pra mim, um time médio, né, de Portugal, e foi realmente sensacional esse título aí, depois é porque eu saí com o último jogo de Portugal, jogando pelo Estrela da Amadora, agora o seu filho vai revelar pra gente uma coisa, qual é o time dele? No começo, né, quando ele começou ali na Criança, sempre me contou que ele era corinthiano, mas depois ele se tornou Santista, né, por ter jogado e ter se identificado. Sabe por quê? Porque ele se jogou no Santos, pra jogar contra o Corinthians, você quer ganhar, você não quer saber de coisa, então isso aí, eu também me simpatizo pelos times que eu joguei, pelo Santos, Náutico, América, esses times aí sempre estão simpatizando, torcendo por eles. Isso aqui é um livro de autógrafo que a gente tem, né, a gente sempre leva aqui, quem tá aqui, nosso querido PC Caju, tirando onda do seu... Paulo César Caju, eu era fã desse cara, era fã dele, jogava muito, elegante pra jogar. Elegante pra jogar, né. Aí tem tudo aqui, Pedinho Vicensote, tem Frejá, que é cantor, Afoncinho, Adílio. Beleza. Esse aqui são os lutos que eu ainda não botei a foto, Gilmar Popoca, esse aqui é o Pingo, do Campo Grande, Jairzinho, Furacão. Jairzinho, Então, Gerson. É, esse aqui é o Galdino. Galdino. Esse aqui é o Manga. Ah, tá. E agora? Vai, Nelson Borges, que é isso, amigo. Pode deixar aqui embaixo, assim, que a gente vai botar uma... Isso aqui é um grande prazer. Pô, cara, vocês, né, a gente sempre fala isso pra todo mundo, né, cara? Esses caras aí não têm ideia de como eles entram na vida das pessoas, né, cara? É, verdade. Pô, e nunca mais se esquece, cara, quando eu falei assim, Nelson Borges, um monte de gente começa a falar, porra, eu lembro disso, os caras lembram, nunca mais sai da... Aqui, ó, aqui, ó, que isso, hein? Que estilo, hein? E você, hoje faz o que lá em Tupã? Hoje eu praticamente estou fazendo quase nada, viu, na verdade. Aposentadão mesmo, né? Aposentado, aí eu tenho lá... Gastando os dólares? Estou gastando o que eu ganhei. Estou gastando o que eu ganhei. Euros? Euros? Tem uma chacrinha lá, umas casinhas e tal, aí abri um loteamento lá, que era da minha própria chaca, então eu vivo isso aí. O futebol fez a sua vida? Você pode dizer isso? Não, praticamente fez a minha vida. Eu agradeço muito ao futebol, pelo talento que a gente tinha por ter conseguido, o que conseguiu. Apesar que naquela época a gente não ganha essa fortuna que ganha hoje. Então você tinha que economizar mesmo para conseguir alguma coisa. Mas o futebol realmente foi o que conquistou e eu estou levando a vida aí. E vem cá, e o gol? O gol, o golaço da tua vida? O golaço? Mas... No Santos eu fiz só três gols. Joguei 43 jogos lá. Entrava, saia, nunca jogava. Eu ganhei uns quatro, cinco jogos como titular. E quando eu entrava, saia, fiz três gols no Santos. Lá não fiz golaço. Mas eu fiz um golaço contra o Santos pelo Noroeste, né? A bola veio pingada, né? Veio cruzada de cima para baixo, a bola pingou na pequena área. E o zagueiro estava aqui, na minha frente, eu peguei de pé esquerdo, sem deixar ela cair. Foi lá na gaveta. O goleiro é o Hernando, que jogou até aqui no América do Rio. Naquela época, quebramos a invencibilidade do Santos nesse dia aí. Eles tinham 15 jogos sem perder. Foi aí que eles quiseram me contratar. E aí E aí E aí E aí